Bom dia, gente. Bom dia. Boa tarde. Feijãozinho, botei pouquinho. Botei só meia conchinha de feijão. Saladinho de leva aqui, gente. Pronto. Óbvio que tem essa mania, né, gente? De botar tudo de vez, né? Gente, eu ia mostrar assando, mas não mostrei, não. Foi rápido? Tanta coisa pra mim fazer sozinho, né? Fazer arroz, fazer macarrão cortado, salada, gente. Boa tarde, gente. Eu tô aqui comendo. É um sofoco. E aí, gente? Macarrão, arroz, feijão e essa coisa. Boa tarde. Que Deus abençoe vocês, né? Abençoe também aqui minha mesinha. Ó a pimentinha aqui. Foi a Lisane que fez. Ó o capricho, ó. Uma salada. É, saladinha. Vou ver que eu vou dar conta desse prato. Não dá. Saladinha, ó. Calabresinha cortada dentro. E o João Delícia, ó. Olha, eu tenho uma mensagem aí de Tátia. O que ela conhece que é de Tátia? Não sei. É. Será que é mesmo? Ó, eu digo mais folha pra completar, ó. Pra inteirar a salada. Pra inteirar a salada. Aqui é a pimenta, gente. Vai parar, não? Confir. Não sei se vai sair primeiro. Não. Ô, Em. Vai estar. Ô, Em. Eu faço essa pimenta, vai estar no canto. Luciane passou aí, tá na varanda. Perguntei o que ele quer comer um pouquinho. Vai sair mais tarde. Pra almoçar um pouquinho, modem pra lá, né? Quer dizer, o vidro, né? Então, a pimenta mais tarde. Deixa eu mostrar aqui pro povo? Não sei. A grossura da coisa da galinha. Mostra. Ó. Ó, gente, ó. Tá vendo aqui a grossura? Muito grande, ó. É o quê? Perguntei logo a coxa. Eu acho que é que tem. Mas, rapaz. Tô mostrando é por isso, não. Não sei, mas tô falando pra gravar coisa. Muito grande, né, gente? Né, vai cortar, tá gostoso. Tô feito nas carreiras, né? Tá. Quando eu tô com pressa, gente, eu pego o tempero e bato. Jogo o tempero pra refogar e pico os cortados tudo dentro. Rápido, 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 rápido. Aqui tá cortando, me batendo. Gente, ó que delícia, ó. Gente, não diga que eu sou golosa, não, viu? Mas, quando eu pego uma coisa assim mesmo, não brinco, não. Não gostosa, né, gente? Ah, a coxa passa na coxa de avescrui. Passa na coxa de quê? Avescrui. Você nunca viu coxa disso, já? Já? Não, muito maior, mas na aparência. A carne. Eu vi, gente. Você viu com o Dona Nilpé parou lá. Tenho certeza. O quê? Passa o teu vídeo? De manhã. Aí, ó. Vocês viram lá, né? O ver o sal, o sacudir. Um pouquinho colorado, bem pouquinho, sacudir. Bate os temperos, ó. Ela fica assadinha e não fica crua, ó. Não é daquela que só... Como é? Só tosta o couro, porque o dentro tá crua. A Elisiane morava com coroa, gente. Ele já gostava de comprar galinha assada. Me pergunte se eu nunca comi um pedaço. Ela tá aí, deixa eu mentir aí, ó. Nem tocava. Ela comia, ela pegava, lavava e assava. Cortava, né? Tá vendo, gente? Ela falando. Fala alta aí, gente, pro povo ver. Você pegava, lavava e fritava. Tinha que fazer o seu tempero mesmo e fritava. Quando vai com o seu tempero mesmo, eu comia um pedaço. Eu pegava, ainda lavava todo e fritava. Pelo dia que vem, não vai, não. Vou mentir. Não é porque eu quero cebola, não, gente. Porque aquela galinha não assa toda por igual, não. Você falou que não gostava e afasta. Agora, gosta? Ó, gente, ó. Gente, ó. Comida dessa. A gente não segura. Nem farinha no meu prato. Eu botei. Nem vou botar. Tá lotada aqui a barriga, ó. Chega a boca aí, gente. E outra coisa. E nem me dizer que ela fica saborosa, não. Não fica mesmo. Não pega o sal. A gente come em restaurante, mas você vê que é o sabor que a gente faz em casa. A gente tá até fingindo ali. Tá bom. Tá bom, uma raiagem. Não. Você não vai comer, porque na sua comida você falou que não gostava. Você viu? Eu botava a comida na boca dela e falava que eu não gostava de afasta. Mas agora eu tô comendo afasta. Largou. Afasta. Um. Vamos lá pra dos outros. Porque agora eu gosto. Ah, achei que eu tô suando. Eu tô muito bom. Tchau. Tá bom. Tchau. 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 ela me largou a comida dela todo dia e depois achou ali um pedaço de galinha que ele mata ali pedaço de galinha que ele mata e tu venha gente eu já falei o que a gente se amostra o que a mãe tá não é a gente que a mãe dá ousadia não mas se amostra não dá para enviar né tanto a metade é Deus sofre aí eu não cheguei com o celular na mão também bagunça demais eu não cheguei com o celular da minha mãe o dia inteiro eu não comi cebola vou comer cebola vou picar a mão porra você não é que comecei alegre ó é Sara tchau Alec meu primo olha eu tenho que pegar cebola baguia isso que ele não perde a gente ok eu não deixo catar baguia a mãe dele meu primo fitidão é porque essa coxa é muita carne mesmo é muita carne eu tirei o couro dela todinha bem limpinha né repare isso eu podia botar inteira e botar no meu prato inteira depois de lá ele vai desperdiçar e a gente tá cortada né dividida no meio esse pedaço hein e a gente tá cortada né depois de eu parar com essa estuça eu não comi nem a metade dela gente um frango ó todo mundo almoçou tá almoçando à vontade Marco disse que vem pra cá demorou ele demorou que ele disse que tá saindo malhado eu passei pra sentado Marco onde já almoçou ele vai pro trabalho a Elisiane tá aí fazendo molequeira que ela só a coxa nem inteira porque ela mentiu a barriga ainda tem bastante na panela um frango só gente e outra coisa gente ó aqui ó eu ainda tirei ainda pra pra vizinha só não vou dizer que vizinha foi que eu não gosto entendeu tá dando as coisas nada e fulano não não gosto é brincadeira e muito não foi um pedaço nem dois nem três não porque eu digo rendeu um mãe você deu pra eles? só dando aqui ó toma aqui ó toma aqui ó toma aqui ó tá bom mãe? muita carne pode ser bom mesmo que eu tava comendo? o peixe ó aquela largura assim ó muita carne Deus bebe a cebola não tá ardendo não mas também ele dizendo eu botei ela no de lá na na pia acho que eu botei pra mais de quase uns vinte limão lavei bem lavada e depois botei né pois tava bem lavada tirado os couro tudo direitinho e joguei ah porque são nojentos a gente lá de galinha não não vou aqui vou outra coisa assim um restaurante ainda dá como assim uma carne assim como é que fala frango tá bem comendo tudo de uma vez eu gosto de comer tudo de uma vez ela já veio bem escaldada só não tá não bem lavada só não tá escaldada aí você escalda e lave bem lavada falei pra ela senão vai ficar azeda você vê aqui que eu nem botei limão você não tá sentindo o costinho do limão? também que eu senti a menina soltando o cabelo lá olha gente solta não vem a pérola pra cá ela está bom eu tô tomando banho ali eu lavei e lavei isso aí se mas não tá limpo eu digo não mas tem que escaldar porque eu não escaldei ainda não só fiz cortar e levar né lavar agora eu lavei e tirei vem comer tudo vem comer tudo olha aí ó mais aí se eu der ele no chão o cachorro vai pegar vem Shani vem Shani aqui ó aqui ó pode pegar não ele tá com aí bota ele pra comer ó mais gosto né aí aí você acaba em cima da carne aí lá vai ele comendo ó ó gente aí ó dá pra ver não? dá dá? tá agora